Eu não quero mais falar com você. Ana, escuta. Ana! Foi tudo planejado, não foi? É, eu não nego. Foi uma brincadeira. E você não pensou que uma brincadeira pudesse machucar tanto? Eu gostava de você. Achava que tinha um bom coração. Mas por que fez isso comigo? Não sabe responder, não é? Pois eu respondo por você. É porque não tem sentimentos. Acha que alguém como eu não tem valor algum, que você pode brincar com os meus sentimentos e seguir adiante. Mas eu sou uma pessoa. Eu tenho um coração. Eu sonhava com o meu primeiro beijo. Achava que ia ser lindo, cheio de ternura. Mas não. O meu primeiro beijo só serviu pra você rir de mim. Ana, escuta. Então, esse aí é o safado, né, Aninha? Agora você vai ver o que é bom pra tosse. Agora você vai ter o que é bom pra tosse. E aí mesmo que você merece ficar do lado dos porcos, viu? E da próxima vez, você não chega mais perto de minha prima, não. Senão da próxima vez, eu vou jogar você, mas vai ser no poço. Eu não vou largar coisa nenhuma. Timóteo, faça o favor de não se intrometer, porque esse assunto é entre eu e ela. Ai, que lindo. Ele trouxe um carro cheio de flor pra ela. Ai, meu Deus do céu, que chique, que romântico. Ai, que eu nunca fui com os cornos, com as fuças desse Danilo, mas um carro cheio de flor é muito chique. Pra mim, ele nunca deu nenhuma flor. O quê? Por acaso, esperava receber flores do Danilo? O que já sei é que eu nunca recebi tantas flores de nenhum rapaz que tenha tentado me fazer a corte. Bem, eu ainda não tenho condições, mas quem sabe um dia te darei tantas flores como ele. Não sei pra que tantas flores, que desperdício. Vai tudo murchar mesmo. Se fosse pra mim, eu não ia aceitar tanta flor, não. Ai, mas quem que havia de te mandar tanta flor, Roseli? É muito melhor não receber flor de ninguém do que você pega brincando de cavalinho com um homem casado. Ai, mas eu acho tão romântico. Aninha, você não tá feliz? É isso, Ana Francisca. Não tá feliz com tanta flor? É muito lindo, mamãe. É lindo de fazer eu chorar. Eu fico tão comovita. Ah, é um sonho. É uma prova de amor. E tanta flor assim deve ter custado um dinheirão? Uma fortuna. É uma prova de amor e tanto. Eu te daria tantas flores como ele, Selma. Mas meu avô não me dá dinheiro. Enquanto depender do seu avô, não me dará uma pétala. Não tem vergonha? Mas eu te daria muitas flores, Selma. Muitas. E quem disse que era o flor de você, Beto? Não fale assim com o Beto, Selma. Bem feito pro Beto. Quem mandou perguntar? Vocês querem parar? Para! Para de falar! Quem tem que achar alguma coisa é a Aninha. As flores é pra ela. Pronto. Pá, pá, pá. Vocês partem. Essas flores são pra você, Aninha. Você aceita essas flores? Aceitar essas flores significa aceitar o pedido que ele te fez. Aninha. Aninha. Diga que aceita. Você não vai me humilhar aqui na frente de todo mundo, vai? E você? Não me humilhou na frente de todo mundo? Por quê? Eu tô tentando ser gentil aqui e você me vem com uma resposta mal criada? Pois leve as suas flores de volta. Leve! Não! Eu trouxe as flores e você vai aceitar. Ah, Danilo, você gosta de fazer espetáculo. Gosta de me cortejar na frente de todo mundo pra depois me fazer chorar outra vez. Pois, vai embora com as suas flores. Vai embora! Você não tá ouvindo não, Danilo? Vai embora com essas suas flores? Não. Eu trouxe as flores até aqui e insisto que ela aceite. E tem mais. Por que vocês todos estão aqui, hein? Esse é um assunto entre eu e ela. Você tá no sítio. O sítio é de nós. E você não foi convidado. Vai cuidar da tua vaca. Faz parte. A conversa ainda não chegou no chiqueiro. Timóteo, Timóteo. Calma, calma, Timóteo. Você tá mandando eu pôr chiqueiro? Estou sim. E daí? Olha, olha aqui. A única que manda eu pôr chiqueiro aqui e só não leva uns tapa é minha prima Márcia. E não é porque eu gosto, não. É porque ela é mulher e é minha prima Márcia. Mas ninguém manda eu pôr chiqueiro. Pois eu mando. Deixa eu acertar a minha vida com a minha que você não tem nada a ver com isso. Danilo, vá embora, por favor. Vá embora. Eu não vou embora até acertarmos tudo. É, pô, você não vai embora, não? Não, quem vai com o chiqueiro agora é o seu sapato. Pronto. É aí que você merece ficar. Você não veio fazer uma declaração de amor? Pronto. Então, você agora arrumou um coração mais do que bonito, mais até do que você merece. Agora, quando a porquinha vir aí, você veja aqui ela. Pronto. Pronto. Esteja preparado para mostrar o quanto que você pode ser generoso, superior. Mostre, sem dizer uma palavra, o seu desprezo por ela. Deixe bem claro que você só está ajudando ela pelo menino que não merece a mãe que tem. Não merece a mãe que tem. Olha, eu acho que eu tenho um barulho de carro. Olha, a cachorra está meio orviu, vó. Vó, o Timóto está arrumando desculpa para olhar a aninha. Márcia. Oh, Timóto, senta. Mas, vó, a senhora acha mesmo que eu era de capaz de ficar orlando a aninha tomando banho, vó? A senhora acha que eu sou tão ruim assim? Homem, é tudo bicho. Diz que é bicho ruim. Entenda, Timóto. Entenda aí. Fica aí na mesa. Entenda aí. Eu não escutei carro nenhum. Não escutei nada. Entenda isso. Eu acho que eu também ouvi. Aqui, vó. Está querendo espiar também. Desde que tirou a saia, está querendo olhar as mulheres. Eu nunca seria capaz de espiar, Ninha. Você, você fica aí sentado também, viu que moça tomando banho e ninguém olha não. Olha, só que deu erro. Ela não merece. Ela não merece, filho, que não merece. Não merece. Mas quando você é near me, eu não me engano. 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 For love I stop to think of whether I stop to think of This little dream I've been We've got out Ah! Ah! Nossa senhora! Jesus! Deve ser uma cobra! Uma cobra grande! Vai que monte! Vai ver o que está acontecendo! A mãe falou para eu não sair daqui e sentar que não foi para ele Mas se eu não for sincero, eu não gritava assim! Caraca! Vai! 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 O que é a Aninha? O Danilo! O Danilo estava me espiando! Não! Eu não estava espiando! Aninha! Eu vim aqui porque eu... Calma que você não estava espiando! Você sentava com esses dois olhos abertos parecendo dois... Dois de fundo das garrafas! Esperem! Quem sabe ele não possa se explicar! Vai explicar o que é que ele vai explicar! Mas é claro que ele estava olhando a Aninha! Ele veio aqui de propósito! Mas... Como é que eu ia saber que a Aninha estava tomando banho aqui fora? Uma hora dessas! Hã? Mas que espiou! Espiou! Mas... Mas que mal de que você está fazendo que você não deixe a honra da família! Pega ele! Não vem! Pega! Pega! Não se atreva! Pega! 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 De onde é que eu jogo você? É no chiqueiro, ou é no poço? Pega! 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 A senhora que é de idade vai deixar ele me jogar no chiqueiro! Olha aqui! Eu preferia ver você no fundo do poço... Assim você não atormentava mais a minha neta... Mas que moleque que eu sei escoar então você escoa ai logo! Ou no fundo do poço ou no chiqueiro! O Ancel, o chiqueiro. Eu não sei onde a Celina está. Eu não acredito. Está falando a verdade. A Aninha não sabe. Bom, é óbvio que a Celina não está aqui, não é, Didil? Olha, ou você me diz. Onde a Cabetinha está ou vai se ver comigo, entende? Mas eu não sei. E se soubesse, não diria, porque a Celina é minha amiga. E se ela fugiu do senhor, ela deve ter bons motivos. Muito bem. Então, se você não disser onde ela está, eu vou me vingar. Mas vai vingar? Vai vingar como? Vem na nossa casa, toma o nosso café, como o nosso bullying da ameaça. Porque eu examinei este sítio, a situação dele, e descobri que vocês não pagam impostos há anos. O que é isso? O que é imposto? O que é imposto? Vó, a senhora nunca pensou em imposto? Nem no tio Margarito. Ué, Aninha, que a terra é nossa. Que mais que nós haverá de pagar? Pois é. Então, se vocês não me disseram onde está a Cabetinha, eu vou até a Prefeitura, faço uma denúncia, e essas terras vão a leilão. vó, vó! Vó, vó, vó! Vó, vó, vó! Vó, vó! Eu, vó, vó! Tenho uma velha que sair do meu canto! Vó, 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 vó. Vó, 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 vó! Vó, vó! Eu vou botar esse velho lambão para fora, e é agora! Vó, 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 vó. Eu vou dar o sopafo de um jeito que eu sei que eu sei mesmo. Vocês me pagam! Vocês me pagam! Não estou nesse sítio com a lei não! Eu vou comprar e boto vocês todos na rua! Todos!